Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acelera Export, um canal de comércio exterior, tá certo? Você que já nos acompanha, meu, muito obrigado. Agora, se você está chegando aqui agora, você é novo aqui no canal, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o professor de trader Carlos Moura e esse é um canal que já tem mais de 8 mil inscritos e é uma comunidade que cresce a cada dia, porque aqui nós ensinamos você sobre as melhores práticas do comércio exterior, tá certo? E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre uma das competências mais importantes para você que atua na área comercial do comércio exterior, seja exportando ou importando, você precisa se comunicar muito bem. A comunicação é vital, talvez seja a ferramenta, a competência mais importante para você ter sucesso na sua carreira, seja como um profissional trabalhando em uma empresa ou como um profissional liberal, como um empresário, você precisa se comunicar bem. Então, o assunto de hoje vai ser esse. Como você deve se comunicar para ter sucesso no mundo dos negócios internacionais, tá certo? E aproveita já agora e dá teu like nesse vídeo, fica nele até o final e logo após a vinheta. Você vai assistir uma aula completa, como se comunicar bem, inclusive eu vou ensinar você a fazer o famoso pitch de vendas, tá bom? Segura o play, fica nesse vídeo, até o final. Então, pessoal, vamos começar o vídeo de hoje, tá? E já vai uma primeira dica para você. Compre esse livro aqui, ó. Eu sugiro que você realmente compre. Como Falar em Público e Encantar as Pessoas. É um best-seller escrito por um professor norte-americano chamado Dale Carnegie. É um best-seller esse livro e vai ajudar muito a você desenvolver essa competência da comunicação, tá certo? Seja para você que faz pequenas reuniões ou mesmo apresentações maiores, tá? Nesse livro você vai aprofundar esse conhecimento. E quero te fazer um convite também. Participe dos nossos cursos voltados ao comércio exterior. Nesse mês de julho de 2023, nós estamos promovendo o nosso curso Representante de Empresas Internacionais. Para você que entrar nessa turma vai ter um super desconto de 20%. Então, aproveite, manda um e-mail para contato.arrobacelerexport.com Entre também no link do curso para conhecer o programa de aulas, tá certo? E entre no Comércio Exterior com o nosso apoio. Eu já trabalho nesse mercado há 30 anos, tá? Há mais de 30 anos, na verdade. E você pode contar com essa experiência para expandir a sua carreira profissional. Tá bom? Então, agora sim, fica com esse vídeo até o final. Bom, amigos, então no vídeo de hoje eu vou falar a respeito da competência primordial, que é se comunicar bem. Eu vou falar para você o que se entende por comunicar bem e vou dar para você quatro dicas para você fazer essa comunicação profissional. Primeiro, uma boa comunicação, ela precisa ser clara e responder ou informar aquilo que a outra pessoa, o seu cliente, precisa saber. Então, se você tem uma informação, você tem que passar ela de forma muito clara, tá? Ao interesse do seu cliente. E quando você vai também se expressar para resolver um problema, tudo isso precisa ser muito claro. O que é ser claro é não colocar palavras demais, é falar exatamente numa linguagem que a outra pessoa entenda. Então, a primeira regra, a clareza depende de você abrir um canal que existe uma perfeita comunicação. Então, por isso que é tão importante falar na língua do cliente. Se o seu cliente fala inglês, fala inglês. Se o seu cliente fala espanhol, fala espanhol. Ou seja, falar na língua do cliente de forma objetiva e clara. Essa é a primeira coisa. É fundamental você ter clareza. Segundo, você precisa ter uma comunicação positiva. Se você não é positivo, isso destrói qualquer processo, seja de venda, de solução de um problema, seja para desenvolver um novo negócio. Você precisa ser positivo. Tudo isso são características, tá certo? Que o interlocutor, no caso, o seu cliente, ou mesmo o seu fornecedor, precisa receber de você. Outra coisa importante é buscar sempre soluções. Porque para todo problema, a solução. E se você não ver dessa forma, você não vai poder resolver os problemas. O mundo muda o tempo todo. E no mundo atual, no século XXI, a velocidade é brutal. Tudo muda. E muda todo dia. Seus clientes mudam. Os negócios mudam. As necessidades mudam. Os clientes dos seus clientes mudam. É um dinamismo muito grande. Então você, na sua comunicação, precisa também passar dinamismo e buscar resolver as questões que todo dia acontecem. Essas são algumas características que você deve desenvolver na sua comunicação. Agora, vamos ser práticos e eu vou ensinar para você um famoso discurso que chama o pitch de vendas. É uma coisa que se usa muito no mundo das startups, aquelas empresas de tecnologia, e que você precisa, às vezes, para conseguir um investimento, um capital para poder alavancar seu negócio, ou mesmo começar o seu negócio, eles formatam o pitch de vendas. Eu vou dar quatro dicas para você fazer um pitch de vendas. E por que pitch? Porque tem que ser rápido, objetivo, como um jogador de beisebol, quando atira a bola em direção ao alvo dele. É o pitcher. E o pitch é isso. É uma comunicação impactante. Então vamos lá. Quatro dicas para você. Primeiro, tá? Procure mostrar os problemas que você resolve. Porque o seu cliente tem problemas e você precisa ser a solução. Então o primeiro é isso. Que tipo de problemas você resolve? Qual é a solução que você leva para o problema? Segundo ponto. Procure mostrar de que maneira você faz isso. Qual é o método que você usa para resolver o problema? Porque quem não tem método não pode garantir a reprodutibilidade daquela solução. Então você precisa ter um método. Essa é a segunda questão. Terceiro, procure mostrar para o seu cliente que você entende do mercado dele. Que você estudou o mercado dele. Então você precisa, de forma muito objetiva, mostrar que você tem ciência e conhecimento do mercado onde o seu cliente atua. E aí vem a quarta dica, quarto ponto importante para você ter um pitch de vendas muito bom. Mostre a sua credibilidade e a sua competência que você tem no mercado. Que pode ser através de um testemunho, falar do escrito. Tem várias maneiras de você mostrar que você é respeitado, que você tem credibilidade no mercado. Tá certo? Mas você precisa mostrar isso. Com isso, você abre oportunidades e chega à solução do que você quer. Isso é uma comunicação objetiva. Então, procure ser assim. Não fique falando de assuntos que não agregam. Não crie polêmicas. Mas vá direto ao ponto como um jogador de golfe vai com a sua bolinha em direção ao alvo. Todo mundo sabe que eu gosto muito de golfe. E eu gosto por isso, porque é um jogo objetivo. Seja objetivo. O seu cliente não tem tempo a perder. Nem você também. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Um abraço e sucesso a todos. Tchau.